E aí, Jeremy, qual é que é, cara? Bom dia, amigos. E aí? É hoje. Em que posso ajudar? Ele testemunhou um assassinato. A verdade é que não podemos pegar o Reagan, a não ser que você testemunhe. O Reagan é um sociopata, ele é um assassino frio. E uma escolha pode mudar tudo. Alô? Eu vou contratar gente pra matar você e sua namorada. Não testemunhe. E tudo isso vai terminar. Jeremy, abaixa! Fogo contra Fogo. Dia 30, na faixa das 10 da noite no Megafix.